Música Nos dias 10 e 11 de maio, a UFSM discutiu História Política. Em parceria com a Associação Nacional de História, Sessão do Rio Grande do Sul, o auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas recebeu o terceiro seminário de História Política. Estamos agora no terceiro seminário de encontro que busca realmente congregar trabalhos que se identifiquem com a temática da política e abrir esse espaço também para que acadêmicos e que outros pesquisadores publiquem, seja em banners, em uma atividade de iniciação científica ou já em uma atividade um pouco mais profissional ou já profissional nas comunicações no turno da tarde. Então, essa é a vinculação da associação com esse seminário. E como eu sou atualmente professor substituto aqui e a Júlia, lá em Rio Grande, é professora efetiva, nós fizemos um evento em conjunto com a FURG e que contou com a colaboração de verdade das duas instituições. Então, a UFSM entrou com diversos recursos para a aquisição de passagens para os professores vir até Santa Maria. A FURG publicou todo o material de divulgação do evento, os certificados são feitos pela UFSM. Então, nós fizemos um jogo realmente de divisão de uma organização de um seminário entre as duas instituições e que deu certo. O evento com mais de 190 pessoas inscritas mostra um pouco isso. Com o objetivo de divulgar e incentivar pesquisas na área de História Política no Rio Grande do Sul, o seminário contou com palestras, mesas redondas e painéis. O painel de hoje, então, foi um espaço criado pelo GT de História Política, jovens pesquisadores, onde a gente teve a oportunidade de expressar, demonstrar o que está sendo pesquisado, de um ano mais novo, nesse momento, na academia. O trabalho dos três apresentadores não criaram um bloco homogêneo, mas cada um expôs as suas pesquisas que não estão ainda totalmente concluídas, que estão em construção para o grande público. Professor, e qual foi a pesquisa que o senhor apresentou? Eu apresentei a questão dos monjos e barbudos, que é um trabalho que eu já defendi no meu mestrado e continuo no doutorado, que é um movimento sócio-religioso da região de Soledade, entre os anos de 1935 e 1938. O movimento de camponeses, que teve, no ano de 1938, um massacre, um confronto com a Brigada Militar, resultando daí um grande processo das pessoas que lá estiveram e das que foram presas. O seminário acontece ali dentro, no auditório dos Centros de Ciências Sociais e Humanas, mas é aqui fora que nós podemos ver que acontece uma integração entre estudantes de diversas partes do Brasil. Agora a gente vai conversar um pouquinho com eles. De que estado que tu é do país? São Paulo. São Paulo, eu moro na capital mesmo, cidade de São Paulo. E tu está fazendo faculdade onde agora? Estou fazendo na FURG, Universidade Federal de Rio Grande, e por conta do Enem. Coloquei minha nota aqui e agora eu vim para cá. Prestigiar o seminário? Exatamente, exatamente. Santa Maria, que também não tinha conhecido, E o que tu está achando da cidade? Muito legal, muito legal. Por ser uma cidade que me lembra mais São Paulo do que Rio Grande, porque Rio Grande realmente não tem quase nada, e aqui já tem bastante coisa, bastante gente junta, me lembra bastante São Paulo, né? Gostei, gostei bastante de Santa Maria. Agora nós vamos falar então com esse outro paulista. De que cidade que tu é? Eu sou do interior de São Paulo, mas vivi boa parte na capital, e assim como o colega disse anteriormente, realmente Santa Maria lembra muito São Paulo pelas subidas e descidas, porque lá em Rio Grande, como nós estudamos, a cidade é plana, e aqui em Santa Maria realmente a cidade lembra muito São Paulo, pela questão da geografia da cidade mesmo. E o que que te chamou atenção, o que que tu mais gostou no seminário por enquanto? Olha, a diversidade dos palestrantes realmente, os temas são bem diversificados, muito interessantes, nós tivemos aí a presença de vários alunos, então de várias localidades e também inclusive de vários profissionais na área da história, isso me chamou bastante atenção porque está sendo realmente um GT que está congregando bastante na área da pesquisa política. Tá bom. Então agora a gente vai vir falar com mais alguns estudantes. De que cidade que tu é? Cruz Alta. E tu está fazendo faculdade agora na FURG? Na FURG. Foi para a opção, porque eu não precisei estudar para Santa Maria e para a FURG. Eu preferi ir para a FURG para conhecer um povo diferente já, e chegando lá, já com a presença do Enem foi um choque de culturas, assim, o povo, Manaus, Rio de Janeiro, o pessoal do Chuí também, alguns uruguaios, também uma integração muito grande, uma disseminação de culturas muito interessantes, muito legal. E o que que tu está achando da cidade? Eu já morei em Santa Maria, adorei, adorei, sempre gostei daqui, tinha vontade de voltar para cá, mas Rio Grande também é muito cativante, morar na Praia do Cassino é muito bela lá, então é algo muito bom, assim, eu gosto muito, das duas cidades, gosto muito. E do seminário, o que que tu destacaria? Eu gostei muito do seminário, achei interessante, por causa que eu trabalho muito sobre ditadura militar no Brasil, então é totalmente uma visão política, que é um jogo, sempre foi um jogo de política e de interesses em cima da sociedade, e isso teve um, como é que eu posso dizer, foi um aclame do povo que fez a ditadura acabar, ou se não fosse o povo ir atrás disso, ela ia permanecer, só que o que falta para o Brasil ainda, e que a gente procura já com esses simpósios, cursos, é mostrar que o povo tem a força e assim ter o desfecho correto do fim da ditadura, porque não acabou, tem muita clima que está impune, e isso não pode ficar assim. E essa interação de culturas foi realmente confirmada. O Fernando, que é natural de São Paulo, veio para o Rio Grande do Sul há seis anos, e faz parte do movimento tradicionalista gaúcho. Através de uma improvisada demonstração de chula, o paulista comprovou que aderiu à cultura gaúcha. Abertura Legenda Adriana Zanotto